Bom dia, de Washington. Gostaria de dar as boas-vindas do Centro Africano para os nossos alunos, amigos e colegas de mais de 50 países que estarão conosco hoje. O tema desse webinar é uma avaliação de Jacinto Israel. Nesse webinar, a avaliação de operações da paz na África, a Força Constituição 5, nós vamos discutir os sucessos, os desafios e as lições aprendidas com a arquitetura de segurança e paz na África. É um prazer nos apresentarmos, o diretor do Centro África, a Kate Ockham. Kate, a palavra é sua. Obrigado, Nathan. Muito obrigada a todos os alunos que estão aqui conosco e com os nossos colegas do mundo inteiro. Muito obrigada por participar desse programa conosco hoje. O Centro África é um fórum para pesquisa, programas acadêmicos e intercâmbio de ideias para promover a segurança dos cidadãos, trabalhando com a responsabilidade de organizações africanas. nós trabalhamos aqui em conjunto com a Universidade de Defesa de Washington, D.C. e nós expandimos o conhecimento, criamos uma plataforma para diálogo, abrimos oportunidades de intercâmbio e uma plataforma para soluções. Nós estamos fazendo análises que formam praticantes sobre os temas de segurança, as tendências de segurança, para que possamos lidar com o tema complexo da segurança. Nós precisamos atuar nesse setor com muita sinceridade, compartilhar boas práticas e, ao trocar ideias com nossos parceiros, tanto da sociedade civil como de segurança na África, esperamos fortalecer a ideia de que nós todos temos um papel importante nessa situação de como controlar o problema da segurança. Esse tipo de diálogo vem com muita experiência de mundo, de todos nós, esperamos que seja uma oportunidade para vocês continuarem a aprender e catalisar muitas das suas ações. Muito obrigada por estar aqui conosco para esse diálogo com as operações de paz na África, com foco no G5 Sahel. Eu espero que vocês gostem dessa discussão. Obrigada, Nate. A palavra volta para você. Obrigada, Kate. Eu gostaria de apresentar agora o tema e o conteúdo do webinar de hoje. Em outras palestras, tivemos dois pontos que eu gostaria de destacar aqui que são muito relevantes para a conversa de hoje. Primeiro, nós estabelecemos que, principalmente nas últimas décadas, temos visto uma tendência no aumento de operações africanas, liderando as operações de paz na África. Outras ações têm contribuído, tropas, mas o papel da União Africana e dos países africanos nesse apoio dessas operações de paz ter sido o principal. O que é impressionante em relação às operações de paz é que não há uma abordagem única. Os atores africanos, governos, forças armadas já tiveram experiência com liderança em diferentes tipos de operações de paz, desde esforços para apoiar a democracia, resolução de problemas de eleições, até a luta no terrorismo, que é uma das principais peças na Somália e na Sã. Nós temos coligações sendo formadas mais profundamente hoje. Então, essa falta de um modelo está levando a essa flexibilidade, adaptabilidade das operações de paz na África. Um dos principais contribuições desse webinar é que consigamos compreender a contribuição de operações de paz lideradas por africanos para comparar com outras feitas na região. Vamos querer analisar isso de uma forma mais detalhada. Nós vamos enfocar hoje no tipo de operação, conhecida como a Força Conjunta do G5 do Sael. Essas são coligações de atores locais que se unem para responder a desafios conjuntos de violência e ameaças. Nós recebemos autorização da União Africana para trabalhar com isso. Eles trabalham fora da União Europeia e de comunidades econômicas regionais que têm esse tipo de ação. Eles são uma operação de tamanho médio, forte médio, com tropas de 5 mil pessoas comprometidas a essa missão. Há três regiões que incluem a força, a tarefa da União Africana, que está lutando na Uganda, que foi autorizada em 2011 e durou até 2018. A missão multidimensional no Lago Chad e, mais recentemente, a missão do G5, que foi estabelecida em 2017 e que vai ser o tópico da nossa discussão hoje. É uma missão autorizada pela União Africana com 5 mil tropas de Maquina Faso, Mali, Mauritânia, Chad. E a missão é lutar contra o terrorismo na região com os cinco participantes dos países da África subsaariana. Eles trabalham com forças armadas de outras nações em colaboração para manter como a Operação de Paz em Mali e a Operação Francesa Barkhane. Nós estamos trabalhando em conjunto com todos esses atores para tentar compreender as ações de segurança necessárias na África e espero que isso seja algo que seja debatido no nosso diálogo hoje. Nós colocamos no chat agora para conversar sobre o G5 de Israel, sobre os seus desafios, as licenças aprendidas e para fazer algumas recomendações partindo dessa experiência do G5 de Israel, nós vamos ter a honra de receber aqui conosco hoje dois especialistas muito bem conhecidos, de grande reputação. Primeiramente, eu gostaria de dar as... obter a eles que eles abram as suas câmeras para podermos apresentá-los. Primeiro, nós temos a ministra Camisa Camara, que atualmente está atuando como especialista visitante de Sahel, no Instituto da Paz. Antes de agosto de 2020, ela trabalhou nos níveis mais altos do governo de Mali, sendo ministra das Relações Exteriores, ministra de Planejamento e Economia, foi a chefe da Casa Civil da Presidência e é uma especialista também aqui em Washington, que ela teve liderança, papéis de liderança em várias instituições, fazendo também, trabalhando também como comitêntrica política em vários programas. O próximo palestrante é o general, o Mohamed Nagui, que trabalhou como especialista de defesa e segurança do G5 Sahel. Ele trabalhou nesse cargo em até 2015, desde 2015. Ele foi general das Forças Armadas na Mauritânia, servindo como chefe das Forças Armadas e inspetor-geral. Também gostaríamos de dar as boas-vindas ao general Mohamed Nagui, como um ex-alunos do Centro-África. E um dos nossos recursos aqui para o debate. Então, a primeira pergunta vai ser para você. Sr. Cameron, você poderia, por favor, descrever para nós o cálculo político, o contexto em relação ao estabelecimento do G5 Sahel e as Forças Armadas do G5, que são associados, mas eu acho que são também um pouco diferentes. Como é que o G5 Sahel foi criado? Quais foram os principais atores? E o que levou à decisão posterior de criar esse grupo de Forças Armadas do G5 de 2017? Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Centro-África para organizar esse evento, que chegou num momento muito oportuno. em relação às perguntas operacionais, elas são muito importantes. A pergunta sobre o G5 Sahel é a vida mais importante. Elas são muito frequentes. Nós estamos a formular políticas nos Estados Unidos, ou seja através da União Europeia, para a formação de suas políticas também, de relações estrangeiras. Então, pontos importantes a serem debatidos. E perspectivas que vamos debater hoje poderão ser usadas no futuro pelo governo Biden, para tentarmos encontrar as melhorias ideais para formar a política de gestão americana. O G5 Sahel oficialmente começou em 2014, sob a liderança da União Europeia e com o apoio da Mauritânia. É um esforço intergovernamental e há dois principais objetivos ali, lutar contra a falta de segurança na região do Sahel. E o segundo é tomar ações de desenvolvimento para melhorar as condições na região e lidar com as questões que possam ter levado à proliferação do terrorismo na região. Então, nós não podemos confundir os dois pontos. Nós temos as forças conjuntas e o G5 Sahel. As forças conjuntas foram criadas em 2017, com Burkina, Somali, Burkina, Tchad, e eles lançaram essas forças armadas chamadas G5 Sahel, forças conjuntas do G5 Sahel, que são forças armadas, que foram criadas pela União Africana. A Força Conjunta, como eu disse, tem como missão trabalhar na luta contra o terrorismo, crime organizado e tráfico humano. Sua primeira operação começou em 2017 com a colaboração com a Burkina Fácil em 2021, e o general pode confirmar isso ou não. As forças conjuntas chegou à sua capacidade de máxima de 5 mil combatentes, com 5 mil tropas e batalhões, e a criação que até hoje levou a 17 operações conjuntas, o que é extremamente encorajador. Eu devo lembrá-los também que o G5 Sahel, como uma organização intergovernamental, quando foi inicialmente fundado ou criado, tinha uma força de desenvolvimento. Nesse momento, nós temos que integrar os diferentes países do Sahel. Várias empresas precisam ser, várias companhias devem ser ainda criadas. a intérprete português não escuta mais a intérprete de francês. A intérprete português perdeu a informação vinda do francês, só está ouvindo do inglês. a intérprete a intérprete português continua a ter problemas ouvindo a interpretação do francês, não está vindo. de português. Mais uma vez, a intérprete de português não escuta a interpretação de francês para o inglês para poder traduzir para o português. A intérprete português é muito difícil e é quase impossível diferenciar os grupos de terras na Argentina. Nós perdemos a tradução que só veio à nossa mente, então você pode continuar. Desculpe sobre isso. Ok. Então, eu não sei a qual momento você me perdeu, mas eu não sei onde vocês me perderam, mas queremos analisar os resultados das ações das forças do G5 Israel. Eu quero falar sobre a questão da segurança, onde estamos mantendo as nossas operações nessa força conjunta. É um tema muito complexo. Eu gostaria de falar sobre um relatório recente, publicado, que diz que mais de 20 grupos trabalhadores no Sahel são muito diferentes, diferenciar entre diferentes grupos com atuação terrorista na região. Eles são inspirados os problemas gerados pelo governo. Eu gostaria também de apontar um outro problema. Os problemas de segurança no Sahel começaram em 2001. E foi algo que surgiu principalmente após o final do governo do Gaddafi. Houve aumento de tráfico de drogas provindas da América Latina usando a região como rota para entrar na Europa. O que tornou a região um local fértil para ação terrorista. Muito obrigado, ministro Camara, por essa clara revisão do G5 Sahel e do G5 Sahel. Muito obrigado pela sua apresentação, a sua perspectiva histórica e comentários bem abrangentes. Esses acontecimentos recentes também e sua influência. O senhor está no grupo desde o início. então, eu agradeço muito a sua perspectiva também no enfoque militar. O senhor poderia explicar para nós e também falar como isso vem servindo como base de informação para a organização? Obrigado. Muito obrigado. Espero que vocês entendam bem. o cenário político e histórico foi muito bem colocado pela senhora Camara. O problema de segurança na região do Sahel não vem de muito antes de cadáver. A insegurança na região as ameaças de terrorismo foram desenvolvidas já há mais tempo. Essas redes de tráfego foram desenvolvidas e isso acaba sendo o principal fator de influência sobre não apenas a população mas também os governos. O objetivo da criação da força conjunta então eu vou tentar dar uma apresentação limitada à perspectiva militar e também à estratégica. Senhora ministra a senhora disse antes eu diria que existe uma uma perspectiva de defesa que é nós temos também o centro de estudos estratégicos trabalhando nesse sentido temos também as escolas superior de polícia no Chard e outros centros de informação mesmo antes do ano 2000 do desaparecimento de Kadhafi o terrorismo foi se apropriando de áreas inteiras no Sahel e devido aos serviços governamentais precários e as forças de defesa limitadas e a atuação nas regiões fronteiriças e a ocupação foi se aproximando das populações ou por meio da ameaça ou por meio do pagamento de dinheiro eles acabaram se tornando então pequenos estados dentro do nosso estado é importante se retomar essas áreas de fronteira é importante se queremos chegar a esses grupos de tráficos de terrorismo precisamos que os governos tenham serviços efetivos que a população tenha um senso de segurança as forças deveriam fazer a sua retirada gradualmente as forças mais adaptadas a esse tipo de atividade deve ser a preferida para atingir esses objetivos mesmo com diversidade na composição e com a composição de diversas forças dentro do nosso país nós precisamos que a nossa avaliação seja realista as forças nacionais conseguiram dar uma boa contribuição em termos qualitativos e quantitativos mas sabem que sozinhos não vão eliminar o terrorismo a ameaça não se limita à região e por isso então quando essa força conjunta foi criada essa nossa colocação foi muito clara precisamos de um mandato sólido vindo das Nações Unidas precisamos de recursos e precisamos também que as regras das Nações Unidas sejam aplicadas acredito ter respondido a primeira parte da sua pergunta certo muito obrigada por essa apresentação eu gostaria agora então de falar das contribuições que as forças conjuntas vêm dando para o crime transnacional também no combate ao terrorismo e por isso gostaria de voltar de desculpe o desculpe de desculpe o desculpe de desculpe de desculpe eu vou voltar e desculpe nós estamos tendo um problema com a interpretação Então, basicamente, o que eu disse é que... Ok, ok. Então, eu acho que... Estamos bem agora, Jean-Luc Zanagy? Estamos bem no francês? Já retornamos, já está tudo sob controle? Então, obrigado a vocês dois por isso. Eu acho que é um grande background. Agradeço muito a vocês por nos darem esse background. Tão bem articulado. Agora, precisamos de comentários a respeito dos desafios enfrentados, dos sucessos. E gostaria de saber, então, na sua opinião, quais têm sido os sucessos e também os problemas enfrentados, as dificuldades do G5? E, em particular, como você caracterizaria a contribuição da Força Conjunta, incluindo todas as operações e também os esforços dos países isoladamente? Obrigado por essa questão, que é tão complexa que importante. Eu agradeço muito pela pergunta, muito importante, inclusive, bem complexa. O G5 foi criado, como foi mencionado, mas não atua isoladamente. É parte de uma frente, parte também das operações de paz das Nações Unidas no Mali, operações francesas que aconteceram já em 2013, que se tornaram as operações bacanas, que são agora bem amplas e também com o apoio da França. Para lidar, então, com os desafios, eu não sei se eu posso dizer que esses desafios são orgânicos, mas a falta de segurança nessa região é de tal forma que foi concluído que era necessária essa organização. esse esforço conjunto, de forma que as operações pudessem somar forças. Eu acredito que são milhões de euros por ano no orçamento. Vamos agora voltar a falar do mandato do Marcane, falando desses diversos mandatos, eu diria que eles são complementares. O mandato da Força Conjunta vai além do Marcane. Ele inclui também o combate ao terrorismo, aos crimes transnacionais, também as necessidades de desenvolvimento, e a restauração da autoridade do Estado nos países que fazem parte do G5 Sahel. Por outro lado, o mandato do Sahel é para o combate ao terrorismo. São diversos os controles com várias tropas na região. E o Marcane trabalha com a coleta de informações, trabalha com... preenchendo os vazios deixados pela falta de atuação do governo. A França insiste que a prioridade do Marcane é eliminar o terrorismo e líderes jihadistas na região. É, então, necessário o apoio aos tratados de paz, apoio aos civis, aos esforços das autoridades do Mali e para que haja estabilização na região. E o último ponto que eu gostaria de dar, talvez não o último, mas um que é muito importante. Precisamos reconhecer o seguinte. A criação da força conjunta G5 Sahel representa, por si só, um grande progresso em termos de cooperação de segurança na região. a oportunidade de envisagir que essas questões representam uma oportunidade, uma oportunidade de se considerar que essas questões possam ser assumidas pelos países do Sahel. Ainda que a coordenação existente esteja ativa, precisamos lembrar que o G5 é uma das partes interessadas. Precisamos saber disso. Eu adoro o G5 Sahel, mas é apenas uma das partes envolvidas. Existem outras operações bilaterais, multilaterais e que também estão presentes ali na região. Um analista de segurança usou uma frase há muito tempo dizendo o seguinte. Na região do Sahel existem várias partes envolvidas, vários atores. Então, não sei se respondi a sua pergunta. Não sei se respondo a sua pergunta dessa maneira, mas em termos de sucessos e desafios, existe também o problema de recursos, financiamento, um tema recorrente. O presidente do Níger anterior era um líder desse esforço e ele tentou atuar bastante junto às Nações Unidas para incluir o G5 Sahel no capítulo 7 da carta. Dessa forma, seria possível financiamento regular com previsibilidade e nos daria reconhecimento internacional. Ou seja, o financiamento seria mais fluido. E é isso que eu gostaria de dizer, então. Muito obrigada pela excelente explanação a respeito de como interagem essas forças e também o financiamento. General, se o senhor puder nos dar um pouco da perspectiva dos desafios das forças no G5 Sahel ao longo do tempo, quais foram os principais desafios e os comandantes trabalhando com secretariados, líderes políticos, essa atuação de todos esses desafios ao mesmo tempo? muito obrigado. Muito obrigado. gostaria de repetir algo que falei anteriormente, falar sobre a criação da força conjunta. Quando os chefes de Estado definiram os termos da criação dessa força, eles estavam diante de ameaças de uma proliferação do terrorismo na região, eles tomaram essa ação sem esperar muito tempo. Eles tinham sete batalhões equipados com base nas três zonas principais que já foram mencionadas anteriormente pela ministra. E o oitavo batalhão está agora presente no CHAD, no centro do país, entre o Niger, Mali e Burkina Faso. Cada um de nossos países imediatamente contribuiu com 10 milhões de euros para formar ou apoiar o trabalho desses batalhões. Em termos de estratégia, nós elaboramos uma estratégia junto com outros países, os postos de comando foram criados nas diferentes regiões, e tudo está funcionando normalmente. A força conjunta tem cada uma de suas operações, paga por cada uma das operações. E nós pagamos muito por isso, pois somos a 20ª operação no momento. as regiões também estão se mobilizando para ajudar a força conjunta. A União Europeia estava muito envolvida também, tendo a maior contribuição que já recebemos na força conjunta. Alguns países europeus e outros países fizeram contribuições, os diferentes comandos começaram a lidar com o trabalho da força conjunta e planejaram a execução de várias forças-tarefas em várias regiões. As ações costumaram crescer e os resultados estão começando a ser observados, especificamente na zona central, que sempre foi uma grande ameaça na região. para resumir o que falei, a criação da força conjunta primeiro dependeu unicamente de auxílio estrangeiro, mas quando, diante de ameaças, estamos tentando achar nossos próprios recursos para lutar contra o terrorismo. Nesses quatro anos, a decisão foi tomada em 2017, tornar essa força conjunta oficial. Então, há mais de quatro anos, tem sido difícil criarmos algo do ar, do nada, para obter equipamentos, fazer o recrutamento dos competentes, criar liderança e, ao mesmo tempo, fazer a gestão dessas diferentes operações. Então, no final das contas, tem sido uma coisa positiva. Sem essa decisão, acredito que o terrorismo estaria ainda mais forte na região, criando mais prejuízo para a mesma. em termos de objetivos estratégicos, eu não tenho certeza se eles já foram atendidos pela força conjunta. Alguns, se algum deles, se alguma das metas foram atingidas, foi, talvez, a tomada de várias zonas em que nós prendemos os líderes e terroristas que estavam agindo naquela zona, principalmente na zona central. Ainda há a necessidade de escalonar essas operações que estão ficando cada vez mais diversificadas também. precisamos também mencionar a presença de forças parceiras, como a ONG mencionou anteriormente, a Barkhane, a Tacuba, as missões europeias, da União Europeia na região também devem ser mencionadas. eles são parceiros de confiança que estão presentes em campo conosco, como a Média falou. Ela mencionou uma pessoa que tinha mencionado que havia ali um gargalo de seguranças na região por terem tantas presentes, força de segurança. Eu não sei se aí é um gargalo ou se o fato que há muitas forças, tarefas presentes que requer cooperação, coordenação em alto nível, mas há também muitos recursos disponíveis por estarem todos ali. Então, eu não sei se eu respondi exatamente o que foi perguntado ou se respondi a tudo. Por favor, faça uma pergunta mais precisa se eu não tiver abordado as perguntas todas que você fez em termos de desafios. Obrigado, Anu, absolutamente. Eu acho que que nós vamos ter bastante tempo para despejar mais desses sucessos e desafios no Q&A, já olhando algumas das perguntas que foram perguntas no chat. Sim, nós podemos falar um pouco mais sobre as perguntas e respostas que estão... Na sessão de perguntas e respostas, nós vamos responder as perguntas que foram feitas. Começamos a começar a sessão de perguntas e respostas. Eu acho que temos bastante tempo. Temos várias perguntas. uma visão geral de como o G5 está ajudando, como foi criado algum de seus sucessos, seus desafios. Eu quero que todos vocês me digam quais são as principais lições que você aprendeu com o G5 Sarkhel para melhorar a experiência da comunidade africana, assim como de outros atores na região, trabalhando junto com a União Africana. Obrigado. Em termos de lições a serem aprendidas, essa experiência da iniciativa do G5 Sarkhel, há muitas. A prova de que quando há vontade política, podemos ver que esses cinco países conseguiram atuar coletivamente, juntando os recursos escassos de todos eles para lutar contra a falta de segurança e o terrorismo. Essa é uma ótima lição. Quando você tem uma vontade política, você consegue ter resultado mesmo com recursos limitados. nós precisamos sempre contar com os nossos próprios recursos. A ajuda internacional deveria ser usada apenas como um adicional, como um bônus. Então, a gente está conectado com o que eu mencionei anteriormente. Precisamos adaptar as estruturas às ameaças e ao terreno geográfico ali. vocês tiveram um exemplo da força de transporte, que é muito importante exemplo. O G5 SAEL transformou a região. Ele estudou a ameaça e ajustou a sua ação aos dados descobertos. Mencionamos que a maioria das ameaças vem da área de transporte. de transporte e perguntamos, muitas pessoas perguntam por que estamos enfocando aí e não em outras áreas. Exatamente porque essa área de transporte de tráfego que gera essas ameaças é daí que vem a ameaça. Então, nós adaptamos a nossa ação ao que está acontecendo na região, ao que podemos prender e termos as ameaças presentes ali. Eu acho que essa é uma lição importante também. A arquitetura de paz e segurança da União Africana não deveria depender das grandes regiões, dos grandes grupos, dos grandes blocos. Deve-se enfocar, como, por exemplo, numa área como o G5 SAEL tem feito. Eu acho que essa abordagem é mais produtiva, mais útil, porque a estabilidade dos recursos financeiros também é muito importante. Nós não devemos nunca mandar tropas para uma região sem garantir o aspecto financeiro da missão, porque os resultados podem ser o oposto daqueles intencionados. dos recursos. A outra missão que aprendemos é uma autonomia da cadeia de comando e das cadeias de inteligência, que são essenciais para o sucesso de operações de paz e comandos em geral. as forças são um vetor também muito importante, porque nós estamos com uma lacuna muito grande das nossas forças conjuntas. a minha conclusão daí é que as forças de operações no Sahel e em geral têm que ter autonomia em termos de força trabalhando na área. Então, essas são as lições que eu acredito que devam ser aprendidas. Obrigada a todos. Ministra, Câmara, por favor, a palavra é sua. Eu concordo com as lições listadas pelo general Zinag. Sobre a questão da segurança, é importante que elas sejam lideradas por grupos nacionais das regiões domésticas onde as operações estão sendo implementadas. Nós também temos que nos lembrar que o G5 é uma organização que nasceu de um instinto de sobrevivência dos países integrantes que se deram conta que teriam que usar seus próprios recursos para resolver o problema de segurança na sua região, um problema africano. e eu concordo que é importante que os governos dessas regiões ou que as organizações dessas regiões assumam esse tipo de ação porque eles têm uma responsabilidade perante os governos que as regem. o que o G5 está pedindo que a comunidade internacional faça é não pedir apenas recursos financeiros mas também ajudá-los com a coordenação em campo. A OTAN está aí para ajudar os países do Oeste o G5 não está pronto para desaparecer começar a atuar em outros países como os Estados Unidos a França eles precisam investir em segurança na região porque mais tarde os problemas de segurança se não forem abordados é um investimento necessário se ele não for feito nós vamos ter que pagar um preço muito alto como consequência. Muito obrigado agora vamos passar para o fórum de perguntas e respostas eu peço aos participantes que não fizeram ainda as suas perguntas no chat que o façam enviem suas perguntas por inscrito para os palestrantes e eu tentarei ler o maior número possível de perguntas de acordo com o tempo que nós temos aqui nós temos muitas perguntas então eu vou agrupá-las em duas rodadas de perguntas eu acho que quatro ou cinco perguntas serão possíveis e eu daria a palavra aos dois palestrantes para responder a pergunta que acham que são mais qualificados para responder com essa espero que possamos responder a tudo que foi perguntado primeiro temos uma pergunta a força do G5 e a sua visibilidade são militarizadas não é a pergunta é às vezes as forças armadas não sempre nem sempre a população nem sempre tem recebe uma ajuda tem uma vantagem nem uma vantagem nas ações militares então eu gostaria de falar um pouco sobre esse atrito entre a população e os estados através das forças armadas a segunda pergunta que temos aqui qual o valor adicional das operações táticas ou seja qual é a situação das ações das forças conjuntas versus as forças policiais eu não sei se alguém pode responder isso temos também uma outra pergunta agora que tipo que passos foram tomados para garantir que o que aconteceu no Nigé em termos de terrorismo aconteça em outras áreas que estão sendo protegidas pelo G5 Sael é uma operação que foi um grande fracasso muitas dessas operações na história do G5 Sael não foram bem sucedidas esse é um exemplo delas de 2018 e por último para essa rodada de perguntas que estou fazendo agora eu gostaria de perguntar as forças conjuntas recentemente se ativaram análises de células rastreamento de civis que tipo de mecanismos estão sendo usados para compartilhar informações que permitirão efetivamente e eficazmente possamos identificar as fatalidades ou impacto que está tendo sobre a população civil vamos começar com essas perguntas quando vamos passar primeiro para o general Zanag não precisa responder todos só os pontos que você acha que é melhor vou responder em inglês a pergunta vai para a ministra da Câmara não para o general Zanag a maior parte das perguntas que foram perguntadas foram táticas e estratégicas sobre esses temas gostaria de falar sobre a pergunta acerca de operações militares do G5 do Israel que estão tendo um impacto sobre os cidadãos da região eu acho que o que precisa ser informado comunicado para a população civil destes países eu não devo dizer que as operações militares na região é uma iniciativa de longo prazo que diretamente irá beneficiar a população da região se você não tem segurança na região é impossível você atrair investimentos dificulta ao Estado melhorar a infraestrutura é necessário garantir que organizações sejam presentes na região então há muita conscientização que precisa ser feita na região em relação as operações militares do G5 Israel vemos em países como Nigé e Mali uma sensação um sentimento muito forte ante forças militares estrangeiras e isso se origina muitas vezes de uma falta de comunicação eficaz esse tem sido o caso na região em que os governos têm dificuldades em explicar a população porque certas operações militares estão conectadas com essa região eu acho que há muitas lacunas na comunicação que precisam ser preenchidas para melhorar esse relacionamento entre as forças armadas e a população passamos a palavra agora para o general Zenag espero ter ouvido todas as perguntas ou as principais vou tentar responder às vezes são muitas questões mas enfim em relação às forças conjuntas e à confiança da população temos a missão de fazer com que a população se sinta segura isso precisa então permitir que os estados atuem nas zonas livres com confiança das populações não é o caso de se dar carta branca para os militares falando olha vocês podem ser polícia e tudo não não é isso é para a realização de operações operações civis militares ajudando populações onde necessário mas também de monitoramento porque é importante isso e o componente policial também é importante dessa maneira conseguimos monitorar as ações das forças conjuntas esse componente policial atualmente está muito presente em todos esses setores são os batalhões tem dois elementos um elemento para as operações internas uma polícia militarizada mas também uma polícia civil que analisa inflações cometidas contra a população civil esse componente policial como eu disse é um dos pilares judiciais este elemento policial tudo isso para assegurar a confiança por parte da população eu sei que há alguns relatos relatos advindos das forças conjuntas mas esse tipo de coisa não foi demonstrada porque as forças conjuntas são extremamente monitoradas em termos de respeitos a direitos civis ou seja elas não atuam como bem entendem as ações civis e militares levam em conta a população em todos os locais em que operam e eu acredito que o problema na região é muito de segurança mas também existe a questão de governança de desenvolvimento questões econômicas os problemas de desenvolvimento só serão solucionados quando a questão da segurança for relacionada também as coisas andam lado a lado precisamos então trazer segurança para que os estados então possam voltar a atuar novamente fornecendo os serviços necessários e assim reconquistando a confiança das populações mas a atuação dessas forças não é para estar implementada permanentemente o que é importante é que as populações já estejam em segurança para que o estado volte a atuar depois as forças se retiram e voltam as suas missões usuais e o que está sendo feito em relação ao que aconteceu no Nigério lá houve eleições democráticas houve vários ataques ali na fronteira Nigéria e Mali também na área próxima fronteira com a Burkina Faso e a intenção das operações foi questionada mas a pergunta foi especificar as ideias e em relação às operações militares eu acho que os ataques diminuíram principalmente na fronteira Nigéria e Mali e acho que o uso das nossas forças conjuntas foi muito definitivo determinante para isso se você quiser uma resposta mais específica por favor faça outra pergunta alguns falam dos fracassos da operação mas eu não acredito nisso houve alguns problemas de comunicação mas não acredito no fracasso claro que temos problemas falhamos em termos de comunicação precisamos comunicar de maneira melhor as nossas atuações porque eu tenho certeza que as forças conjuntas estão fazendo mais bem do que mal então por isso que eu imagino que talvez seja a comunicação que não tenha sido realizada de maneira adequada em relação em relação ao compartilhamento de informações militares eu acredito que estamos avançando com o novo centro de inteligência que nós implementamos e o que tem a ver com outras comunicações sim é verdade que houve problemas de comunicação com a imprensa e eu realmente admito isso agora em termos da importância das ações das forças conjuntas naquela região eu eu sou muito positivo em relação ao as atuações claro que houve problemas são inevitáveis quando você está dirigindo por exemplo na estrada você não consegue reduzir a zero o risco de acidentes mas o fato é que as ações são bem vistas a população confia nas forças conjuntas porque agora não sofrem mais ataques terroristas muito obrigada eu acho que nós temos tempo agora para mais uma rodada de perguntas e um assunto que vem surgindo em várias é em relação ao esforço conjunto com outras regiões também a necessidade de integração de todas essas operações de paz especificamente nós temos perguntas em relação à União Africana como a força conjunta G5 Israel pode operar com o apoio da União temos também perguntas a respeito de o que acontece quando vemos grupos terroristas que conduzem operações em fronteiras com países que não necessariamente fazem parte do G5 como por exemplo Gana Senegal eles deveriam ser incluídos quais seriam então os próximos passos nesse sentido uma outra pergunta é em relação a essa iniciativa de países africanos mas em relação aos países que falam inglês e finalmente e aí eu imagino que o nosso tempo vai acabar quando chegarmos a essa resposta a pergunta é a seguinte retirada qual é o plano a retirada do Sahel quando que haveria uma retirada da França quando se passaria isso para o G5 isso é viável ou não eu adoraria ouvir as ideias de vocês a esse respeito eu acho que é uma boa maneira de nós concluirmos a nossa sessão vamos então agora passar em primeiro lugar para a ministra da Câmara muito obrigado enquanto você falava eu estava lendo perguntas aqui no chat são muitas as perguntas muito interessantes eu vou então começar dizendo o seguinte a região do Sahel não se limita a esses cinco países vai na verdade do Senegal até a Eritreia a razão para esses cinco países terem se juntado foi o fato de que se comunicam bem tem as mesmas questões climáticas a cultura muito parecida e também algumas dificuldades estruturais que está presente no Niger no Mali também existe no Chad em Burkina Faso então foi quase que natural para que esses países se unissem mas a realidade é que o Sahel é bem maior do que esses cinco países ou seja existe uma sobreposição de esforços na região e eu não acho que isso seja negativo os membros do G5 Sahel são membros de outras associações como a ECOAS por exemplo o próprio nome já indica que é a união econômica dos países africanos e tem uma presença política que o G5 Sahel não tem então o G5 Sahel acaba atuando mais em silo claro que como alguns dos membros fazem parte da união para fins econômicos existe um compartilhamento de informações e também de liderança entre essas organizações regionais ou seja a bagunça não é tão grande quanto parece agora uma coisa que é nova para mim e que eu já ouvi algumas vezes é em relação a países como Togo Costa do Marfim países costeiros nos próximos anos podem se tornar um foco para a ameaça terrorista então eu acredito que seja sim importante pensar nisso mas o foco atual na minha opinião deve ser da região do Sahel agora em relação a estratégias o G5 tem e deveria ter sim uma estratégia mas é preciso compreender que existe uma urgência lá o general mencionou o G5 não aguardou aprovação para cuidar dos problemas que estão ali acontecendo não se aguardou uma autorização por conta da urgência da situação você tem tropas ali em terra e quando se define uma estratégia a situação vai se desenvolvendo então a estratégia precisa ser adaptada eu não acho que seja a culpa da condução da força conjunta para o Sahel é preciso na verdade compreender que é uma organização nova que está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo e que o cenário de segurança na região é muito difícil em relação à retirada da França talvez o general Snag possa falar mais a esse respeito mas hoje de manhã eu ouvi no rádio que membros do parlamento franceses tomaram uma decisão em relação à operação Barkhane dizendo que a forma de condução precisa mudar na região do Sahel precisa começar a negociar com grupos terroristas coisa que a França se opunha terminantemente e que a operação Barkhane precisa de mais clareza nas suas operações sendo apoiadas por exércitos nacionais mas eu acho então que a França agora está analisando como a operação Barkhane pode gradativamente ir se retirando desenvolver uma estratégia de saída mas para ser realista eu acho que isso não acontecerá dentro de breve de forma alguma muito obrigada muito obrigada geral Znag agora a sua vez muito obrigada é difícil falar nesses problemas regionais falar de questões geoestratégicas depois da ministra ter falado ela que tem muito mais experiência nessa questão de relações internacionais relações regionais muito mais experiência do que eu mas de qualquer forma eu vou tentar trazer o meu ponto de vista baseado na minha experiência de alguém que atua na prática para tentar responder a sua pergunta em termos das relações do G5 Sahel e dos países ao redor e demais entidades essa pergunta é feita com frequência mas muitas pessoas não compreendem que o G5 Sahel faz parte de uma questão maior que envolve o continente todo ainda que não seja reconhecido como uma organização regional pela União Africana a atuação é como se estivesse lá já há bastante tempo porque é algo quase natural do G5 Sahel está muito estabelecida ali naquela região existem organizações que estão ali há décadas e que ainda não conseguem ter a mesma influência agora se está trabalhando junto com essas organizações mas eu acho que a questão é o quanto é necessário porque este pequeno número de países torna essa associação tão forte por conta das semelhanças em termos das suas questões políticas culturais geográficas e de pobreza também todos esses países enfrentam os mesmos problemas e assim a sua união é muito harmônica inclusive porque todos têm muito poucos recursos se são apenas três países que fazem parte da ecoas como sabemos a Mauritânia tem acordos com a ecoas mas o G5 Sahel trabalha muito bem com a ecoas na verdade começou-se a escalar a atuação para apoiar o G5 Sahel nós estamos agora trabalhando muito proximamente do sistema ecoas às vezes também em termos de problemas econômicos a ecoas estava envolvida com três dos países do grupo e também atuamos junto à União Africana a União Africana que deu um mandato para nós e na verdade prometeu enviar três mil soldados para dar apoio às forças do G5 Sahel nós estamos trabalhando nesse sentido porque com esses três mil soldados significam o que? que a atuação do G5 Sahel é pertinente em relação à inclusão de mais países do G5 Sahel eu na verdade não sei se é o caso mas é possível atuar com esses países esses países podem colaborar com o G5 Sahel assim como acontece em relação a ECOAS o terrorismo é claro está tentando avançar para além da sua área de atuação Existe existe um plano de se construir uma estrada do Golfo até o Mediterrâneo e alguns países serão sim afetados pelo terrorismo e a população precisa trabalhar muito proximamente às forças do G5 Sahel e do G5 em geral e também com a ECOAS alguém mencionou a questão da França e também os países de língua inglesa eu acho que é uma questão talvez até do acaso que os países sejam de língua francesa mas isso não exclui os países de língua inglesa inclusive o terrorismo não os exclui todos somos da mesma região africana e se não trabalharmos em conjunto jamais venceremos essa guerra ou seja não existe nenhuma oposição entre países de língua francesa ou inglesa somos todos africanos estamos todos sob a mesma ameaça todos temos recursos limitados então acredito que precisamos apoiar uns aos outros na região precisamos atuar como países mas também como uma união de países em relação agora a uma possível retirada da França eu acho que não estamos ainda no momento não chegamos no momento a operação Barcani ainda não está pronta para retirada mas não se limita a França a França está lá por conta da urgência da situação estão lá para nos ajudar em 2012 por exemplo se não estivessem lá eles foram os que foram capazes de frear a situação que estava acontecendo e depois desenvolveram a operação Barcani a atuação deu conta de forma muito importante de alguns dos problemas então não acredito pelo meu pelo que eu tenho conhecimento não acredito que estejamos no momento da França se retirar inclusive eu vejo o contrário acontecendo porque a ameaça terrorista no Sahel também é uma ameaça terrorista para a Europa então é do interesse europeu se envolver neste combate ao terrorismo e que a região do Sahel não se torne um berço fértil para terrorismo as ameaças ali podem afetar não apenas a região norte próxima ao Mediterrâneo mas ir além e acho então que talvez também os Estados Unidos e sua contribuição no combate ao terrorismo mas eles não estão comprometidos no nível local por isso é que eu não acredito que a França esteja pronta para a sua retirada porque o que vai acontecer quando a França se retirar esse é um problema que não temos ainda muito obrigada assim em nome ao centro de estudos africanos eu agradeço muitíssimo aos palestrantes e eu queria agora dar umas mensagens finais certamente existem desafios em termos da coordenação dos diferentes atores e os mecanismos usados na região para mitigar o impacto sobre a população civil eu gostaria de dizer o que eu quero elogiar o trabalho que o G5 tem feito quatro anos é muito pouco tempo não parece ser muito importante mas eles conseguiram conquistar muitas coisas nesse período de tempo como o general Sinag disse é muito difícil você criar algo do nada às vezes demora décadas para você ver alguma eficácia na ação de uma iniciativa como essa então é impressionante o que o G5 Israel conseguiu já conquistar 21 operações já foram implementadas nos últimos quatro anos é impressionante e mesmo que outros países não sejam integrados no G5 Israel a experiência deles é com a colaboração transfronteirista para lutar como o terrorismo é algo que pode ser implementado dentro dos locais também eu acho que a experiência do G5 Israel espelha aquela da arquitetura de segurança e paz na África o processo de você criar uma arquitetura como essa tem sido lento cheio de desafios e com várias dificuldades mas as instituições africanas com isso estão num momento muito melhor hoje do que estiveram há 20 anos atrás e principalmente bem melhor do que como estavam na década de 60 80 então temos que levar isso em consideração e determinar quais são as diferentes causas desses problemas que estão ali principalmente na região do Israel como disse a ministra da Câmara então há uma necessidade clara e convincente de apoiar a iniciativa africana para desenvolver o tipo de arquitetura que vemos aqui na experiência do G5 Israel e é importante que todos estejam engajados em ter conversas francas sobre as leções aprendidas esse tipo de espaço de fórum que o Centro África quer abrir através desses webinários e é importante nós termos uma comunidade tão forte de alunos que podemos utilizar para promover esse tipo de evento nós vamos continuar esse diálogo em outros momentos no nosso próximo webinar que falar sobre os sucessos e dificuldades de uma outra coligação apoiada pela União Africana na base do CHAJ o nome de todos nós aqui no Centro África muito obrigada muito obrigado por sua participação do CHAJ